Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Polícia Civil de Camacuã cumpriu nesta sexta-feira, 6 de julho, a Operação Paraguai, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município. Conforme as informações após denúncia anônima, um homem que saiu de Foz do Iguaçu foi preso em flagrante por policiais civis, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul. Com o indivíduo foram apreendidos 4.600 comprimidos do medicamento Pramil, que é proibida a comercialização no Brasil, e é utilizado como estimulante sexual. O homem foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã. Ainda na ação, outros três suspeitos foram abordados em um veículo classic, com 217 simulacros de arma de fogo, também proibida a comercialização no Brasil pelo Estatuto do Desarmamento. Os três suspeitos foram ouvidos na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã e posteriormente liberados. A operação contou com o apoio de seis policiais civis em três viaturas, além de policiais rodoviários federais.